E a Deolane debochou do Gustavo Lima ontem à noite por conta de uma reportagem sobre o cantor no Fantástico e eu achei um completo absurdo esse posicionamento da Deolane porque veja só, vamos entender aqui ontem o Fantástico expôs novas informações sobre a Operação Integration que está investigando tanto a Deolane quanto o Gustavo Lima e também outras pessoas aí, mais de 10, acho que quase 20 pessoas né o programa da TV Globo expôs que no dia 15 de setembro o Gustavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e também organização criminosa isso significa que o Ministério Público pode oferecer uma denúncia e que isso pode virar um processo na Justiça e aí o Gustavo Lima ser amplamente investigado para ver se ele tem culpa ou não no cartório e aí o Fantástico também mostrou possíveis evidências contra o Gustavo então é exposto aqui que a polícia apreendeu 150 mil reais na sede do cantor a Balada Eventos que 18 notas fiscais foram emitidas em sequência de uma empresa do Gustavo Lima para a Pix365 Soluções que seria uma empresa do Rocha Neto aquele que foi para a Grécia com o Gustavo que é dono da Vaidebet por sinal, a reportagem também expôs que o Gustavo Lima seria um sócio oculto da Casa de Apostas teria direito a 25% dela em uma negociação com o Corinthians ali parece que o Gustavo era tratado como o dono da Casa de Apostas e foi encontrado um documento onde ele teria 25% do negócio e aí sobre as notas fiscais o Gustavo Lima expôs que foi tudo emitido todas as transferências teriam sido lícitas que todos os impostos foram pagos o Rocha Neto, que é a outra parte envolvida explica que os pagamentos foram referentes às publicidades do Gustavo Lima seriam cerca de 8 milhões de reais mas para a polícia isso daí seria um indício de lavagem de dinheiro e sobre o Gustavo Lima ser sócio ou não ele nega que tenha participação na empresa Vaidebet e o Rocha Neto explica que na verdade seria uma comissão então como ele era embaixador da marca ele teria direito a 25% dos lucros enfim, mas não que ele seria um sócio é uma participação publicitária aí foi exposto também sobre as aeronaves o Gustavo Lima chegou a vender aquele avião tão suspeito para uma empresa do Darwin Filho que é o dono da Esportes da Sorte depois o Darwin desiste da compra por problemas técnicos devolve e aí em pouco tempo o avião é vendido para a empresa do Rocha Neto que é o dono da Vaidebet então a polícia desconfia aí de uma suposta lavagem de dinheiro a aeronave teria sido vendida em um primeiro momento por 6 milhões de dólares para Esportes e Entretenimento que é a empresa do Darwin e o Darwin chegou a alegar essa falha mecânica aí desfez do contrato em dois meses porém não houve emissão de laudo que comprovasse o reparo na aeronave então ficou muito suspeito essa questão dele comprar depois de desistir a polícia não entendeu isso daí e também tem ali um helicóptero que é envolvido em uma transação de 33 milhões de reais onde vai para a empresa do Rocha Neto e volta para o Gustavo Lima e aí sobre a relação do Gustavo com o Rocha ficou evidente que o Gustavo foi para a Grécia com o Rocha Neto o Rocha passou junto com sua esposa ali o aniversário do Gustavo Lima em um iate e o Gustavo Lima voltou sozinho e o Rocha Neto ficou por lá e tinha um mandado de prisão ou seja, há suspeitas de que o Gustavo Lima teria ajudado o Rocha Neto a fugir do país mas vale frisar que o Gustavo Lima nega que tenha qualquer proximidade com o casal porém fica muito claro que tem uma proximidade sim o Gustavo Lima fazia campanha publicitária para a Whitebet que é a empresa do Rocha Neto ele também viajou junto com o cara enfim essas foram as informações expostas pelo Fantástico aí em meio a tudo isso o Gustavo Lima saiu do país novamente você se lembra que ele tinha saído do país quando teve a prisão decretada? mas a prisão foi derrubada agora ele saiu de novo do país e inclusive cancelou um show de um milhão de reais em Pernambuco e aí a esposa do Gustavo Lima se mostrou bem tranquila em meio a reportagem do Fantástico e publicou ali uma foto assistindo ao videoclipe do seu marido tomando uma taça de vinho mostrando que não está preocupada né e em meio a tudo isso a Deolane fez uma publicação muito polêmica porque ela posta ali uma cara de chocada com a música do Gustavo Lima no fundo ficha limpa estou indo embora com a ficha limpa amor ou seja, tirando o sarro do Gustavo Lima para mim isso daqui é muito hipócrita por parte da Deolane porque assim como o Fantástico mostrou indícios do Gustavo Lima a Deolane só não é a bola da vez porque já foram mostrados diversos indícios contra ela também o que é isso aqui? é o sujo falando do mal lavado? e eu diria inclusive que os indícios contra a Deolane são ainda mais pesados por mais que tenham muitos indícios contra o Gustavo Lima não sei quem é culpado que é inocente nessa história é claro que indícios podem não ser fatos mas assim, tirar sarro de uma pessoa que está sendo investigada assim como você na mesma operação isso só mostra o quanto a Deolane se estivesse em outra posição estaria tirando sarro ela criticou que muitas pessoas brincaram com a situação que o Álvaro tirou sarro mas olha aí ela quando ela está na outra posição quando ela está assistindo de camarote o que está acontecendo aí ela mostra a sua verdadeira face achei muito errado por parte da Deolane esse posicionamento extremamente ridículo mas me diga aí o que você achou eu quero muito saber a sua opinião muito obrigado por ter assistido esse vídeo voltarei com novas informações até uma próxima e tchau tchau